O ranking da ONU apontou o Brasil com a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. Não são apenas assassinatos e agressões físicas. A violência moral também faz estragos. A lei Maria da Penha, que está completando 13 anos hoje, foi um avanço. Mas ainda falta muita coisa para consertar. As marcas no rosto da Priscila denunciam a violência de um relacionamento abusivo que durou 14 anos. Várias vezes ela foi espancada pelo marido e pai dos filhos dela. Chegou a ser agredida até perder a consciência. Teve traumatismo crâniano. Além de físicas, as agressões também eram verbais, psicológicas e sempre na frente das duas crianças pequenas. Ela conta que quando tomou coragem em dar um basta na relação, as agressões pioraram. Aí vieram as ameaças. Rodrigo, você tem que se controlar. Rodrigo, para com isso. Ser lixo. O medo da Priscila era virar um número, uma estatística. Ser mais uma mulher vítima de feminicídio no Brasil. A lei Maria da Penha completou 13 anos e de lá para cá muita coisa mudou. Mas o Brasil continua no ranking dos países onde mais se matam mulheres no mundo. De 2007 a 2017, a taxa de feminicídios aumentou em mais de 20%. Por dia, mais de 13 mulheres morrem no país. A lei Maria da Penha é considerada uma conquista no combate à violência doméstica contra as mulheres. O nome da lei foi inspirado na história de Maria da Penha Fernandes, que sobreviveu a duas tentativas de homicídio por parte do ex-marido. A nova legislação trouxe medidas para proteger a mulher agredida e permitiu que os agressores sejam presos. Mas, apesar do avanço, a lei fica devendo. Um ano depois da última agressão, a Priscila continua com medo. O ex-marido não vai ser preso. E falou o que? Que eu bebi? Falou o que? Falou o que? Rodrigo, não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu não fico com esse animal. Hoje, segundo o IBGE, apenas 8% dos municípios no Brasil possuem delegacias especializadas de atendimento para a mulher em situação de violência doméstica e familiar. De modo, então, que mesmo assim, mesmo que a lei seja boa, se o Estado não se estruturar para dar atendimento a essas mulheres, em especial, e segundo, não se estruturar para investigar de maneira adequada e não se estruturar, que é mais importante, acho eu ainda, para verificar, fiscalizar as medidas cautelares aplicadas contra o agressor ou contra a agressora, nós não teremos efetividade. De acordo com dados do Atlas da Violência, só em 2017, mais de 220 mil mulheres procuraram delegacias do país para registrar agressões. E o número pode ser maior. Muitas mulheres não denunciam por medo, vergonha e outras cancelam o boletim de ocorrência. Nelson é médico e cuida de famílias carentes. Vê de perto a fragilidade e sofrimento de quem mal sabe a violência que sofre. Sim, existem algumas coisas que a gente consegue perceber. Uma relação de codependência entre o abusado e o abusador. E normalmente é uma relação que se você não estiver lá dentro, você não percebe. É uma relação de codependência física, psíquica, uma codependência financeira, que com o passar do tempo vai se criando de forma estratégica para que então possa ter o direito sobre a mulher de fazer aquilo que ele quer. 40% dos homicídios femininos acontecem dentro de casa e a violência não tem classe social. A violência psicológica, o abuso moral, o abuso que acontece às vezes sem que você leve um tapa de fato, ele acontece a todo momento. Então isso independe da classe, se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa não tem dinheiro, isso acontece muito. E às vezes a gente deixa de olhar para esse lado, porque é muito mais comum eu relacionar a violência com uma classe desfavorecida, quando na verdade não é essa a realidade que a gente enfrenta hoje. A Edilaine também foi vítima de violência doméstica, mas deu a volta por cima. Se divorciou e começou a ajudar outras mulheres que passam pela mesma situação. Ela é exemplo de que é possível voltar a ser feliz. O primeiro passo é buscar ajuda. Grite aos quatro cantos o que você está vivendo. Leva para fora do ambiente de violência. Fala com o vizinho, fala com o amigo, busca um recurso no sentido de eu não consigo resolver sozinho. Eu acho que o que falta hoje é coragem para levar esse assunto para fora.